oi gente hoje é domingo tô embalando gente vou contar pra vocês o que que aconteceu virar aqui tá fazendo tô embalando as plantas por incrível que pareça eu tô embalando outra caixa da irene que eu descobri essa semana embolou demais fiz uma confusão meu telefone muito ruim comprei um telefone novo porque tinha muito pedido glória a deus muito obrigada eu descobri que eu tinha duas clientes chamadas irene e duas clientes chamada elaine eu arrumei uma confusão com essas irene e com essas elaine vocês não têm ideia essa é a minha híbrida 14 não tenho mais desse tamanho porque foi os primeiros clientes que encomendaram eu já vim de tudo eu tenho muda a irene que vai ganhar essa flor já vai com mudinha tá irene tem mudinhas aqui só que tá tava dentro da terra não sei se vai vim cá e as irene são de cabo frio todas duas gente vou ter casa para mim para a praia olha só fazer amizade assim é bom demais gente acho uma máquina não quebrar essa imagina gente duas amigas em cabo frio a essas vai ter que guardar bem guardada essa amizade tem que adorar elas demais né amizade